Ouça o que vou dizer, axé, axé dos meus irmãos De favela De favela Quando você for convidado pra subir no atro Da fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulados e outros quase brancos Tratados como pretos Só pra mostrar pros outros quase pretos Que são quase todos pretos Mas quase brancos pobres como pretos Como é que pretos, pobres e mulados Quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados Pode acreditar, quem é compreende Então, então, então E não importa se olhos do mundo entendem Eu posso estar por um momento voltados para o lago Onde os escravos eram castigados E hoje um batuto, um batuto Com a pureza de meninos uniformizados De escola secundária em dia de parado E a grandeza épica de um povo em formação E na TV se você vira um deputado em pânico Mal dissimulado Diante de qualquer, mas qualquer mesmo Qualquer, qualquer plano de educação Que pareça fácil, que pareça fácil e rápido E vá representar uma ameaça de democratização Do ensino de primeiro grau E se esse mesmo deputado defender a adoção Da pena capital O venerável cardeal de C.V. Tanto espírito no vento que nenhum no marginal E se afuraram o sinal, o velho sinal vermelho habitual Notaram o homem mijando na esquina da rua O assunto no saco brilhante de lixo do negão E quando ouvindo o silêncio sorridente De São Paulo diante da chacina Centroze presos, indefesos, mais presos São quase todos pretos Ou quase pretos Ou quase brancos, quase pretos De tão pobres e pobres Pobres são colapões E todos sabem como se tratam os pretos E quando você for Dar uma volta no carimbo E quando for Prepar sem camisinha E apresentar sua participação inteligente No bloqueio a Cuba Pense no Haiti Reze pelo Haiti O Haiti É aqui O Haiti Não é aqui É aqui O Haiti Não é aqui O Haiti É aqui O Haiti Não é aqui O Haiti Tchau, tchau.